Eu não consigo citar só um artista, porque eu, desde o início, eu sou influenciado por vários artistas. Então, isso é bom. Dê nomes, eu quero nomes. Isso é bom, sabe por quê? Porque, geralmente, quando a pessoa tem um ídolo, ela vai querer focar apenas naquele ídolo e vai seguir muito o estilo daquele ídolo. Sem querer vai copiar. Sem querer vai copiar. Eu não, eu, quando eu comecei a cantar, eu escutava muito, tinha um carreiro pardinho, até porque eu tinha dupla de viola, né? Eu era apaixonado por moda de viola, até hoje sou apaixonado por pagode de viola, moda de viola. Escutava Ronaldo Viola e Praiano, escutava muito aquele CD do Daniel, que é o meu reino encantado, né? Que tinha, inclusive, várias músicas dessa galera. E acompanhei, e sou fã do Jados e Jados, eu odeio o início, Breno Reis, Marco Viola e João Carreira e Capataz, que são todos meus amigos. Amigo mesmo de estar um na casa do outro, tomando um tereré, tocando moda, sabe? Comemorando junto. O Marco Viola hoje é meu padrinho, meu padrinho de batismo mesmo. Só que eu tive outras influências também, eu sou muito fã do Zé Rico. Muito fã do Zé Rico, sei da história inteira do Zé Rico, praticamente, ali, né? Desde a carreira, o Zé Rico morou aí na minha cidade, morou em Bela Vista, o Zé Rico. Na época ele era pintor, ainda não mexia com música, e era grande amigo do pai do Bruno Viola, que foi minha dupla. Inclusive, quando eu estive com ele, né, em Ribeirão Preto, lembrei dessa passagem dele em Bela Vista, ele lembrou do pai do Bruno. Foi bem bacana, fiz até um vídeo, mandando um abraço. E... Era um cara muito acessível, Zé Rico, né? Demais. E outra referência minha é o Mato Grosso, né? Mato Grosso e Matias, né? Também tenho amizade com o Matão. É um cara sensacional, né? Uma das vozes mais bonitas desse Brasil, né? Tanto como um intérprete, quanto como artista, como pessoa. Cara sensacional, parece que quanto mais o tempo passa, mais ele canta bonito. E tem várias referências, né? Bruno e Marrone, eu gosto muito de escutar Bruno e Marrone. Gosto muito de escutar Zezé de Camargo e Luciano. Tive o prazer de conhecer todos eles. Edson e Hudson. Nosso sertanejo é muito rico, assim, né? Tem muitas personalidades aí que te inspiram de certa forma. Tchau. Tchau.